Bora aqui, bora rapaziada, corrida violenta só de viatura Bota no queijo, parceiro, você é louco, eu tô louco, tiozão Você é louco, tiozão Só a nave da polícia militar do estado de São Paulo, tiozão, você é louco Só correndo com o carro da vitória, tiozão, vambora É louco, mano, você é louco Vamos andar quente Esse carro aqui só ganha, esse carro aqui É só vitória esse carro aqui Eu saí de segunda, eu tô pesadão, mó louca Você é louco, tiozão Eu também E eu tô cheirando uma traseira sua aqui Que bom, eu adoro que cheira aí Mas você é louco, tiozão, nós já saí de quarta mesmo Ó, ó o mutante, ó o mutante, eu vi mutante isso daí Quase, quase que eu perdi o ponto de controle Corrida suja, tiozão, maluco é sujeira Sujeira, tiozão, tô por dentro É o puro creme da sujeira, mano É só sujeira, amor, é mais suro que caganeira, mano Você é louco, meu amigo Você é louco, tiozão, eu, hein Sai fora dessas ideias Nossa, mano Segurar esse carro reto é difícil, malandro É difícil, eu tô comenta com nada Na moral, ó o GV passando dentro de mim Nossa, malandro Ó o GV saindo Ah, mano Mano, na moral, mano Meu Deus, meu Deus Meu Deus, um monte de carro ruim Jesus amado Tá zoado mesmo Eu tô até tirando mais o pé pra fazer a curva, mano Porque, sei lá, mano Tô com medo de sair pra fora Mano, vocês têm uma ideia? Eu tô andando só de quarta, mano Vocês têm uma ideia? Tem que tirar o pé Não, aí não Aí não Tem até uma quinta agora Olha, 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 olha Olha o GV, tá Você é louco, tiozão Eita, malandro Olha o GV, tá Olha os mano aqui, ó O bom de correr com carro ruim É que todo mundo tem chance, né, mano Isso que é o bom Todo mundo erra Eu tô monstrão Eu tô monstrão O Vila tá na bota O Vila tá na bota Tá eu e o Taf descendo quente aqui Eu tô tentando chegar nesses caras aí, tiozão Cê é louco, os caras tão andando muito, malandro Eu tô monstrão Olha, olha, olha Olha a 30, olha a 30 Quem pega os raros desse aí? O Vila chapou O Vila chapou O Vila já chapou no concreto, malandro O Mano é o Chapola O Mano é o Chapola, mano Cê é louco, mano O cara já chapou no concreto Reduz aí, reduz essa porra aí, tiozão Nossa, mano O Danimano tá ruim pra trás Eu tô andando quente, mano Eu tô andando quente, eu tô muito louco Tá no Super Bonder, cê é louco, tiozão Sai de mim Eu tô pesadão, mano Daquele jeito, hein, mano Mano, que carro difícil, meu Deus, velho Bora, olha, olha, olha Quem tá curtindo os gulias aí? Escreve Forza Horizon 3, hein, rapaziada Que o bagulho é uma bomba Cê é louco, mano Eu tô andando muito Nossa, olha como fica, moleque Nossa, mano Nossa, meu Deus, velho Caralho, balança Balança demais esse cara aqui, mano Tem que tomar cuidado, mano O carro tá borrachudão Só os forte vão entender O carro tá balangando O carro tá balangando O carro tá balangando mais Caminduinho na boca de vanguela, tiozão Cê é louco, tiozão Nossa senhora, mano A tocada tá insana, hein Olha isso Os mano tá andando, hein A tocada tá insana Cadê o John, aquele pé de cana? Só faltou ele aqui agora Tenente litrão Tá bebendo, cara O cabo rola tá aqui na minha frente Não tá, não Por que ele não tá atrás de mim? Eu vou meter o louco agora, hein Eu tô indo embora Eu meti o louco e cheguei mais perto Então vai, mano Só vai Eu tô acelerando quente Daquele jeito Eu tô aqui, ó Nossa senhora Rodou, rodou Nossa senhora Meu Deus do céu, mano Não, gale, não, gale Meu Deus Ai, mano Que carro difícil, malandro Olha o botante nosso O botante peneirou, mano Rapaz Nossa Tá indo embora E ainda eu tô tirando muito o pé Pra fazer as curvas, mano Cês não tão tirando o pé Tá acontecendo o seguinte Cês tão forçando Aí cês balangam o carro Perdem muito mais tempo, mano Esse carro é difícil Tá difícil mesmo, mano Eu tô soltando muito o pé na curva aqui, mano Muito, muito Tô indo bem de boa Bati em três postes já E eu tô tentando chegar Mas tá Bipi Bipi Já tem essa em chegar nesses manos aí Eu só sei que eu vou chinelar, monstro Eu tô cinco segundos atrás do mutante O carro do mutante tá com combustível adulterado aí, Cêsão Tá, tá mesmo Adulterado Ah, o dele tá com combustível adulterado, mano O cara tá perdendo 400 por hora, Cêsão Tá com queijo Tá com queijo Cada curva o cara roda três vezes É louco, esse carro tá impossível, mano Difícil demais É louco, mano Cês tem, mano Esse aqui tem que... O carro tá balangueando pra caralho, véi Tá balangando demais, mano Tinha que ter dado uma rebaixada Cada curva, tá rebaixada no máximo Só que tá com suspensão de rally, mano Aí é bom Aí é bom Aí é bom Aí é bom Aí eu vi vantagem Aí eu vi vantagem O cara é pesadão Bora, bora, bora Ó, eu tô monstro Os cara tá um colado atrás do outro ali Os mano tá na bota, hein Cê é louco, rapaziada Cê é louco, mano Eu tô concentrado aqui, mano Né? Cê é louco Concentradão aqui na bota do Taf aqui, tiozão Ah, eu também tô, hein Eu também tô Galera não fala nada Daquele jeito, hein, mano Eu tô calado Quase Cada vez que eu falo Eu saio Ah, coisa tá feia aqui Tá difícil, hein Vamos que vamos, hein, galera Cê é louco, hein Quem vai roletar ali naquela curva? Olha, 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 olha Foi, dois O Taf bateu O Taf bateu um caceta O Taf bateu um caceta Eu roleto tudo, não tô nem aqui Eu sou muito louco Desgraça Eu sou muito louco Eu roleto Eu roletei também, mano Tô nem aí, tio Tô na bota do Vila aqui, tiozão Agora, aqui, ó Caraca, os caras são como, mano? Cê é louco Cê é louco, tiozão Mas Galilmano usou meu carro pra fazer curva, tiozão Corrida barulga, mano Cê é louco Tem que tomar cuidado, mano Tô em segundo Tô em segundo, malandro O bagulho é louco Gostou da curva ali, Galil Gostou da curva Cê ouvi, cê fez top, hein Cê jogou 10 ali naquela curva ali Ai, 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 mano Cê jogou 10 naquela curva, cê jogou 10 Certeza Curva boa demais, pô Bora, bora, bora Vamos que eu vou fazer a vingança no Tafio, no Galho Nossa, dá até medo essa vingança Vou me vingar de mim mesmo Se quiser eu te dou uma ajudadinha aqui Que eu tô nele aqui Cê é louco, sai fora, tiozão Sai de mim Sai de mim, tiozão Esse cacão imundo Sai de mim, sai de mim, tiozão Sai de mim Bora Se chegar uns 10 no Paypal lá, eu te ajudo, hein 10 no Paypal? Vou te falar onde vai entrar os 10 Abre o vídeo Abre o vídeo, o... a gameplay tá monetizada aí pelo Paypal Agora já direto, cê é louco Cê é louco Cê é louco Vai entrar 10 Paypal em você, vilã Nossa, mano, olha os caras aí, ó Eu tô pesadão Os caras é o Billy Mundice mesmo Eu coloquei quase 8 minutos no segundo já, mano 8 segundos 8 minutos, caramba O cara saiu já acabando o Golias Caralho Eu nem vi o Mutante na corrida inteira Desde o começo eu não vi ele Cê é louco Eu tava do lado do Villa Cê tava 1 segundo e meio atrás de mim lá na ponte Tô andando muito Eu passei o Mutante na ponte e bati na ponte Bateu Ele bateu forçando na ponte pra chapar de frente O cara chapou na mandioca, tiozão Que delícia Bate aí, gai Plasquei legal, tô muito pra trás Tá nada, tiozão Tá perto Tá pertinho, pô Pertinho, ó Tem pra ver no mapa O cara acabou de sair da praia agora, tiozão Aí tá, se quiser agora, hein É fora, tiozão Da hora que vem passando aqui, ó Aí não é doido, vai perder a corrida Foi um pecado, tiozão Certeza? Eu posso até perder Eu não tenho freio mais no carro Mas sozinho Eu não tenho mais no carro Alguém se leva Alguém vai levar comigo E eu também vou levar alguém comigo, reto Tem várias curvas ainda aí Tem várias curvas perigosas aí Essa da ponte que vai chegar é ideal pra peneirar os outros Quem já assistiu aquele filme que o cara não fica sem freio E não pode parar o carro, então Ah, não acredito Falou, gale Eu bati, mano Nossa senhora Aí é bom Olha lá, olha lá Olha a maldade do cara Eu tô invisível, besta Eu tô invisível É, mas eu já senti a maldade Nada, pô Não é maldade, não Tô na tranquilidade aqui, mano É, agora ele é o santo do paoco Eu tô tranquilo aqui Eu tô fazendo nada de água O cara que fez a curva com o teu carro Eu tô tranquilo De boa Tá tranquilo Agora eu tá É o tetracampeonato aí da maluca que vou levar, será? Ah Falanguei Falanguei, tiozão Falanguei, certeza Já era, agora já era Agora já era pra mim, tiozão Já era, já era Já era, malandro Olha lá Olha lá eu bater O Thiago vai passar o dado É Mas capaz mesmo Eu sou o pior daqui Pior não Pior é eu Nossa, mano Que era o seu, cara Tava colado Nada Eu balanguei na curva ali, mano O cara balangou muito, tiozão Vambora Capota aí, mutanteiro Ah não, mano Tentar não, né Vai que eu capotei por dentro no finalzinho Tô indo bem devagar Tô indo até bem devagar pra me manter a primeira colocação Tô de boa Levar outra aí, tiozão Daqui a dia É bom, hein, tiozão É, mano Eu levei sorte aí Isso é louco, pá Eu tô rompando tudo que nem louco Eu tô rompando tudo Ó Certeza 10h58 eu fiz Você é louco, mano Eu cheguei em quarto É nóis, mano Ah, tamo junto, galera É nóis